Bom dia, gente! Hoje é quarta-feira, feriado, 1 de maio. Eu estou aqui com o meu lookinho para tirar foto, porque hoje completamos 30 semanas de gestação. E a cada 3, 4 semanas eu tiro uma foto para depois imprimir aqui na minha Polaroid e ter registrado, né? Aí, no começo eu até pensei em fazer semana por semana, mas não funciona. Assim, é legal ver mais a evolução e aí realmente eu tiro foto toda semana mais do celular, mas para ter uma fotinho, né, para imprimir e deixar lá bonitinho revelada, é tipo 3, 4 semanas. E olha isso aqui, gente. Ó, 30 semanas, então falta oficialmente 10 semanas, né? 10 semanas, 2 meses aí, para a Maite chegar e toda a vida mudar, gente. Quero mostrar para vocês uma coisa que me deixou muito brava. Eu acabei de colocar essa parte aqui, porque ele está cobrindo até o chão. Que, gente, olha o que esses gatos fizeram, sério. Estou muito brava. Eu já tinha visto eles fazerem algo assim. Aí eu vim com a tesoura e cortei, ó. Tanto que aqui, ó, dá para ver. Mas aí, ó, hoje eles fizeram mais isso. Vou ter que passar a tesoura aqui para tirar esses fiapos. E eu estou muito brava, porque essa cadeira, ela foi, além de caríssima, ela é muito bonita. E aí eu tenho que ficar colocando essas coisas para esses gatos não estragarem. Mas olha como ela é bonita. Ela, nossa, eu pesquisei bastante, vários modelos. E tem vários lugares para comprar, mas eu comprei na Alô Bebê, que chegava mais rápido. Mas é isso. E aí ela é a cadeira de amamentação, né? Ela balança e ela também roda. Aí eu não sei, né? Como que vai ser? Se eu vou deixar ela sem nada quando a maite chegar. Ou se eu vou continuar cobrindo. Mas, ó. Está vendo? Olha isso. Culpa desses gatos. Safado. Agora eu estou aqui com a minha impressora em stacks. Que eu vou escolher a foto para imprimir e revelar, né? Na verdade não é nem uma impressão. Ela revela a foto mesmo no papel fotográfico. E aí eu vou colar e mostrar para vocês onde que eu coloco essas fotinhas. Juro, gente. Eu tiro várias. Só que na hora de escolher eu nunca gosto de nada. Mas, ó. Eu acho que eu vou escolher essa aqui. Eu gostei dessa. É, acho que eu vou escolher essa daqui mesmo. Aí eu vou mostrar para vocês como é que eu faço. Essa em stacks eu comprei porque a minha em stacks que tira foto mesmo, ela quebrou. E até ali que elas não são muito duráveis. Elas eventualmente quebram. E aí, como eu sou muito apaixonada por Polaroid, eu comprei essa daqui. Inclusive eu achei no Enjoy. E era de uma seguidora. Então a gente comprou por fora do Enjoy. Bom, beleza. Abri aqui o aplicativo. Selecionei a fotinho, ó. Vai ficar assim. Agora é só eu clicar em imprimir. Aí olha que legal. Ela vai revelar já já. Tem que deixar ela passar pelo processo dela. Aí daqui tipo um minutinho ela já fica pronta. Ó, e eu coloco aqui no cantinho do meu quarto. Então a gente tem desde as oito semanas. Só que eu mudei um pouco o ângulo, tá vendo? Porque antes eu tirava com o celular, aí eu comecei a tirar com a câmera. Aí eu fui consertando. Então o último foi 26 semanas e agora 30 semanas. E eu perdi minha fitinha rosa, então eu coloco. Vai ser verde agora. E ó, ficou assim. Ah, é aqui ficou um pouco mais aproximado. Parece que a barriga tá bem maior. Mas tudo bem, gente. Cada semana eu mudo assim de posição da câmera. Aí fica assim um pouco desproporcional. Mas tá bom, né? Pra manter o registro. Olha esse comecinho. Isso que eu já tava achando que eu tava com barriga, tá? Mas olha essa evolução. Aqui com 18 já começa a aparecer bem mais, ó. Aí aqui começa a dar um boom. Olha quem chegou da academia, né? Hoje não foi cross-seat, foi academia. Foi corridinha e musculação com o meu filhinho. Gente, ele tá falando assim porque ele coloca um negócio... Pra proteger os dentes e respirar melhor. Ai, gente. Gente, o que que é isso? Socorro. Comprar lá. Agora eu tô fazendo uma canequinha. É uma caneca de vidro toda desenhadinha. Vai ficar bem legal. Enviar ela hoje pro motoboy. Por isso que eu tô fazendo. Apesar de ser feriado. Vou trabalhar um pouquinho. Porque dia das mães já é semana que vem. Eu tô com bastante pedido. E tem bastante arte que eu ainda nem comecei. Então assim. Ontem fiquei até a noite fazendo as artes. Consegui desenvolver duas. Porque são canecas ser humaninhos. Que são as mais complexas de fazer. As mais que me demandam, né? Exigem muito de mim. Não é só fazer ela a frase. É desenhar pessoinha por pessoinha. Então essa daqui não é ser humaninhos. É uma caneca de vidro. Mas que também demorou pra caramba pra fazer. Porque é uma caneca com mais ilustrações. Mais detalhes. E eu vou enviar hoje. Que a cliente pediu. Que acho que é aniversário. Eu não sei. Ela pediu especificamente pra hoje. É pra cá. Em São Paulo mesmo. Então é só chamar o motoboy. A canequinha tá pronta. E ela está bem quente. Então tem que tomar cuidado aqui. Mas eu já vou tirar pra mostrar pra vocês. Como ela é de vidro. Vocês não conseguem enxergar. Vou colocar alguma coisinha aqui dentro. Pra vocês verem. Tem saído bastante esse modelinho de caneca. Que é a de vidro. E as pessoas pedem pra fazer várias ilustraçõezinhas. De acordo com o que elas querem. Então isso aqui é tudo que lembra o amigo dela. Então tem aqui uma logo. Deve ser alguma coisa dele. A bike, praia, café, jump. O mapa de São Paulo. Prato de comida. E os pezinhos de academia. E ficou assim. Shopping de feriado. E perto de Dia das Mães. É o trânsito pra ir embora. Fala aí, Matheus. Gente, Matheus comprou. Primeiro presente de Dia das Mães. Pra mim. Forçadamente. Eu falei, Matheus. A gente veio aqui pra você comprar um presente. Pra mim. Mal sabia. Mal sabia. Ele caiu no golpe. Além do meu presente. Eu também comprei o presente da minha mãe e da minha avó. Eu dou pras duas. Sempre. E, nossa. A gente ficou rodando o shopping. Assim. Ao mesmo tempo que tem muita loja. Você não sabe o que comprar. Aí o que eu fiz. Liguei pra elas. Falei assim. Ó, o que vocês querem? Fala aí. E aí foi a melhor coisa. Minha avó pediu um hidratante facial. Pra noite ou pro dia. Eu comprei. Fui lá na Natura. Comprei um pro dia. E minha mãe pediu uma máscara de cílios. Então, assim. Foi ótimo. Chegamos na Belinduque. Vamos filmar eles abrindo a porta. Tcham, 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 tcham. Eu tô com a campainha. Chega. Tô tão alta essa música. Hello. É a louvor também. Say hi. E aí? Tudo bom? Cadê? E aí? A hora de você ir embora. Isabelle? Oi. Você tá pelada? Não. Tcharam! Tô fechando o cabelo. Tudo bem? Tudo. E você? Oi. Meu Deus, eu tô gigante. Você viu? Tour pela baguncinha da Beli, hein? Ela falou que tá bagunçado. Eu falei que tá ótimo, porque olha quanta coisa legal tem. Beli do céu. Ai, é um estou... É tipo uma bolsinha. Eu pego tudo. Que dao. Ah, vem 60. Tem duas pontas. Gente. Mas esse dá pra passar na Bíblia? Tipo, marca, né? Esse já marca. Trouxe. Uau. Que eu comprei no caso, né? Ele escreveu isso do plástico e eu achei lindo. Caraca. Ah, ele escreveu... Mas tem então outra coisa aqui dentro. Tem, tem a arte no caso. Gente, só isso seria demais. Ah, você tem que comprar a moldura. Tem. Ah, sou Jesus Água da Vida. Uau. Ele é assim, ó. É, Luqueta, quando você... É, Luqueta, então vai... Ah, graças... Oi. Jesus, obrigado pela vida dos nossos amigos, que apesar de morarem tão distante... Você viu? Você toca nele e vem azeite. É. Uau. Tá tão distante. Mas vai esmora no meu coração. Caramba. Caramba, gente. Que lindo. Caramba. Ai, amor. Que lindo. O nosso convite é triplo, né? Que lindo. Que lindo. Caramba. Vocês acreditam que a bateria do carro morreu A gente teve que ligar para o seguro Para enviar o prestador e trocar a bateria do carro Quer dizer, não trocar, né? Fazer lá a recarga Agora a gente vai ter que ver de trocar Porque provavelmente já deu o prazo E agora são quase 10 horas Cheguei aqui na minha avó porque vou pintar minhas unhas Domingo eu tenho festa Que são as bodas de 50 anos de casados dos avós do Matheus A gente vai fazer um festão Como se fosse um casamento mesmo, sabe? Em salão, tudo Vou pintar as unhas E gente, eu não pinto as unhas com manicure Sei lá, estou grávida de 7 meses Então há mais de 7 meses Porque eu nem estava grávida Eu tinha uma manicure que é em casa E aí sei lá, porque eu parei de chamar ela E fui pintando sozinha Mas agora, assim Como é festa, né? Eu falei assim, não Vou pintar com uma manicure E a manicure da minha avó Pinta aqui, assim, as unhas dela Há mais de 20 anos Então eu vim aqui pra minha avó Porque ela está aqui E eu preciso pintar a unha com ela E é isso Hoje o dia é trabalho Meio dia crossfit À noite eu não tenho nenhuma reunião da igreja E é isso Trabalhar muitão Porque amanhã eu tenho que despachar Um monte de caneca De dia das mães Pra chegar a tempo Até domingo que vem Se Deus quiser Tchau 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 Eu tive uma reunião agora Com o meu colega de trabalho Aqui do mesmo time Porque ele fez um material muito bom Produto que ele cuida E a minha chefe pediu Pra eu desenvolver algo bem parecido Um estudo bem parecido Com o que ele fez E aí eu sentei aqui com ele Pra entender o racional O que ele colocou nesse material Enfim O material ficou lindão Ficou ótimo E vai dar trabalho Mas acho que em duas semaninhas Dá pra matar isso daí Ficou ótimo Eu vou e Ficou ótimo Ficou ótimo Ficou ótimo Estende a perna, estende a perna, Cazu Estende a perna Estende a perna, estende a perna, estende a perna Gente, estamos aqui no botequinho para comer com o Marcos Olha o tamanho da comida Dá pra ter dividido de boa, né? Caramba Gente, deu ruim aqui também Porque é muita comida pra mim Meu Deus E sextamos, gente, graças a Deus Agora é 4h12 E eu meio que parei de já trabalhar no meu CLT Porque, tipo assim, as coisas que eu tinha pra fazer essa semana eu já fiz Tem coisa pra fazer, mas eu vou deixar pra segunda-feira Depois eu resolvo, sabe? Aí agora eu... Nossa, gente, eu tô meio que cansada, sabe? Ou vou deitar, mas eu também tenho que editar um vídeo que eu gravei de favoritos dos últimos tempos aí E eu quero muito editar porque, ó, tô enrolando Quarta-feira a gente foi lá, se reuniu com os nossos amigos E temos um casal que está noivo Lucas e Agatha E eles nos chamaram para ser patrinhos Vou mostrar aqui pra vocês a caixa Que eu gostei muito Eu achei que tudo que eles escolheram é muito útil, sabe? Porque eu sei, todo mundo sabe Existem muitas lembrancinhas que, assim Chegando no final do dia é meio inútil Mas todas essas lembrancinhas foram muito... São muito úteis Ó, veio uma necessaire Gente, olha isso Personalizada com nome Que demais E ela é muito bonita Esse tom meio champanhe Eu amei o tamanho dela também Aí veio uma garrafinha, um copo, né, de pôr café, enfim, térmico Escrito Murata, que é o sobrenome do Matheus Meu também agora, né Uma velhinha Que graça E veio o manual dos padrinhos, olha só Eu amei Olha só a paleta, que linda Nossa, adorei Ah, e foi na quarta-feira também que a gente foi no shopping E eu fiz o Matheus me dar um presente forçado de Dia das Mães Meu primeiro presente Porque eu já tava muito namorando esse sapato aqui Aí a gente foi lá na Arezzo e eu fiz ele comprar Eu peguei o saltinho baixo, né, porque mais confortável Olha isso Esse sapato é muito bonito, gente Eu até cheguei a ver de outras marcas pra comprar Mas assim, pessoalmente o da Arezzo é muito bonito E esse aqui é o tom marronzinho Eu fiquei entre ele e o vinho, mas o marrom eu achei muito bonito E o preto até queria, mas escolhi esse aqui mesmo São oito horas agora e a gente decidiu não sair pra comer Vamos comer em casa mesmo Olha só, estou aqui fazendo carne moída Vou fazer ovo cozido também E aqui tem batata doce Que eu vou fazer um purê E ó, não tenho mais medo de panela de pressão, hein Estou deixando a pressão sair sozinha mesmo Daqui a pouco eu começo a amassar as batatas Cabelo sempre impecável Vou cortar amanhã Vou voltar até a dignidade Gente, esse brócolis fica muito gostoso É só colocar na airfryer um pouquinho de azeite E eu coloquei páprica dessa vez Pra testar Mas é isso Uma jantinha meio fit, né? Meio fit? É, muito fit, né? Muito fit Muito fit É isso, purê de batata Carne moída com ovinho E brócolis E uma saladinha E é assim toda a descabelada que eu me despeço desse vlog Tem muito mais vídeo pela frente Então não se esqueça de se inscrever De ativar o sininho aí de notificações Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.